Quando estou com você Não sei bem explicar Estremece o meu ser Sinto algo especial Chuva branda em tempestade Vento suave em furacão Certeza na incerteza Presença na solidão Espírito Santo de Deus És meu braço forte Dá sentido A minha vida Potência divina Só em ti posso viver Espírito Santo de Deus És meu braço forte Dá sentido A minha vida Potência divina Só em ti posso viver Quando estou com você Não sei bem explicar Estremece o meu ser Sinto algo especial Chuva branda em tempestade Vento suave em furacão Certeza na incerteza Certeza na incerteza Presença na solidão Espírito Santo de Deus És meu braço forte Dá sentido a minha vida Potência divina Só em ti posso viver Espírito Santo de Deus És meu braço forte Dá sentido a minha vida Potência divina Só em ti posso viver Potência divina